Olá! Tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia quentinha em primeira mão. Para não perder mais nenhuma novidade deixe seu like e se inscreva no canal. Wenderson vs Popó, após luta, o humorista diz estar realizado e afirma, acho que quero correr na Fórmula 1. Neste domingo dia, 30, o humorista enfrentou o tetracampeão mundial no RIG. Popó dominou luta, mas resultado da exibição acabou no empate. Depois de lutar contra Celino, Popó Freitas, o humorista e youtuber Wenderson Nunes se disse realizado e apontou um possível novo desafio em uma postagem no Twitter. Acho que quero correr na Fórmula 1. Neste domingo, 30, o Wenderson enfrentou o tetracampeão mundial no RIG, em Balneário Camboriú. Popó dominou o combate e quase levou o Wenderson a lona no sexto round, mas o resultado da luta de exibição, que fazia parte do Fight Music Show, seguiu o clima de festa do evento e terminou em empate. Cheguei, um pouco avariado. Muito mais do que em cima do RIG, muito mais do que trocar murro, falei mil vezes que a intenção disso não era mostrar que era melhor do que o tetracampeão mundial. E, sim, realizar, fazer o evento. E eu tô realizado. Realizado, afirmou o Wenderson em uma série de vídeos publicados nos stories do Instagram. Galera, cheguei um pouco avariado. Fazer um show nos Estados Unidos, um pouquinho de caricatura pra vocês, mas é assim mesmo. E agradecer a todo mundo, em todos os bares do Brasil que se reuniram pra assistir a luta. É disso que eu tô falando. Muito mais do que em cima do RIG, muito mais do que trocar murro. Falei mil vezes pra você que a intenção disso não era mostrar que é melhor que um tetracampeão mundial, e sim realizar, fazer um evento. E eu tô realizado. Realizado. Meu pai ficava acordado pra assistir esse cara. Eu subi no RIG, meu pai depois também subiu no RIG, me abraçou, tava lá junto com a gente. Eu tô muito feliz. Eu tô orgulhoso de mim, da minha equipe. Feliz. E com o resultado disso, porque eu sei que depois disso, muitas pessoas vão se inspirar pra lutar. Vão andar pra frente, entendeu? Mesmo quando apanhar, vão andar pra frente, vão seguir em frente, porque a vida é isso, mano. Enfim, viver, né? Que não é fácil viver nesse país, não. Meu neto, vão falar assim, meu vô era doido. Sou mesmo. Sou mesmo. Qual é a próxima coisa que eu vou fazer? The Voice? Quem sabe? Ixi. Fazendo óleozinho aqui. Muito obrigado, papo, pela oportunidade. Você é um campeão, você não precisa estar fazendo essas coisas, não. Você faz porque você realmente acreditou naquilo que eu acreditei também, que é trazer o box de novo, a era de ouro. Agora eu vou comer meu cento de salgado, que eu tô de dieta há muito tempo. O meu peso é 86 quilos. Tive que baixar pra 75, pra lutar com o baixinho, porque o baixinho é... Tem que lutar no peso do baixinho. Agora eu vou comer minhas coxinhas. Boa noite pra vocês. Tamo junto. É nóis. Com hematomas no rosto e o nariz ainda sangrando, o humorista afirmou. Meu pai ficava acordado pra assistir esse cara. Eu subi no ringue, meu pai depois também subiu no ringue, me abraçou, estava lá junto com a gente. Estou muito feliz. Estou orgulhoso de mim, da minha equipe. E o resultado disso? Porque eu sei que depois disso, muitas pessoas vão se inspirar pra lutar, vão andar pra frente, mesmo quando apanhar, vão andar pra frente, vão seguir em frente. Por que a vida é isso? Enfim, viver. Por que não é fácil viver nesse país, não? Meus netos vão olhar pra mim e falar, meu vô era doido. E sou mesmo. Qual é a próxima boa que vou fazer? The Voice brincou. Ao final, o Enderson ainda agradeceu ao rival e contou que iria comer após rigorosa dieta que o fez perder 11 quilos durante a preparação para a luta. Obrigada pela oportunidade. Você é um campeão. Você não precisa fazer essas coisas. Você faz porque você realmente acreditou naquilo que eu acreditei também. Trazer o boxe de novo à Era de Ouro. Agora vou comer meu cento de salgado, que estou de dieta há muito tempo. Meu peso é 86 quilogramas. Tive que baixar pra 75 quilogramas pra poder lutar com o baixinho. Quer ter acesso a mais conteúdos de notícias exclusivas? Deixe seu like e se inscreva no canal.